Sabe família Tik Tok? Olha aí, troquei o carburador, coloquei o carburador de Fusca, troquei a junta, coloquei duas juntas em cada canto, coloquei duas embaixo, aqui, coloquei duas aqui em cima, acabou esse vazamento. Tirei o web dele aqui de duas bocas, o grandão, coloquei o carburador de Fusca Solex, original, isso aí família, tamo junto, a saga do Gol Carachata, quase pronto, tá quase pronto. Aí, carburador de Fusca, super econômico agora, vou colocar o cabo dele aqui, o cabo do acelerador vou colocar pra cá, modifiquei ele, coloquei pro lado daqui, ele vai pegar bem aqui nessa direção aqui. Entendeu? Isso aí, a saga do Gol Carachata, nova aqui missão do canal YouTube, isso aí família, tamo junto a nós. Foi trocado já, foi trocado já, aí ó, como eu falei que foi trocado, eu ia trocar, coloquei o Solex Braçal, carburador do Fusca do motor 1500, agora tá super econômico agora. Aí ó, abraço família Tik Tok, tamo junto a nós. Tchau. 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 Tchau.